Bom, muito boa noite a todos, em nome da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná e com muitíssima satisfação, eu gostaria de dar a todos as boas-vindas para essa edição, a sétima que o nosso programa de pós-graduação faz, da Escola de Altos Estudos da Capes. Eu quero registrar nesse momento a imensa satisfação e honra da nossa instituição em receber aqui o professor Caiangos. E cumprimento ao mesmo tempo o coordenador do nosso programa, o professor Luiz Fernando, o nosso professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, professor titular, chefe do Departamento de Direito Penal e Processual Penal e a todos os professores da casa aqui presentes, mestrandos, doutorandos e demais assistentes. Eu peço uma licença, professor Caiangos, porque esse momento, por ser um momento tão singular e um momento tão importante, é um momento em que é concedida uma licença institucional para ausência de modéstia, inclusive. Ausência de modéstia institucional. Isso porque, como falei há pouco, essa é a sétima edição da Escola de Altos Estudos da Capes. Esse é um edital especialíssimo da Capes, que não passa, inclusive, pela coordenação da área do Direito, é apreciado diretamente pela presidência da Capes, e que foi instaurado para trazer professores, como o professor Caiangos, Caiangos, da mais alta qualificação internacional, para ter um curso de longa duração nos programas e com interlocução para outros programas de pós-graduação. Um edital, portanto, voltado para a pós-graduação Estrito Censo e para os programas de excelência. De fato, não é qualquer programa que pode submeter esse pedido, apenas os programas notas 5 para cima. Embora esse edital da Escola de Altos Estudos exista, me parece, desde 2007, ou 2006, né, Paulo? O que ocorreu na área do Direito foi que houve apenas dois programas de pós-graduação que conduziram escolas de altos estudos até hoje. Um deles é a Universidade Federal de Santa Catarina, que fez uma escola de altos estudos ano passado, e a Universidade Federal do Paraná, que chega nessa sétima edição. É, portanto, um motivo de bastante alegria institucional poder reproduzir e poder sediar aqui, nesse lugar, ciência de qualidade, reprodução de conhecimento de qualidade para a pós-graduação brasileira. E esse é o papel que, me parece, o nosso programa, a nossa faculdade, tem feito nos últimos anos. Eu gostaria de parabenizar muito a área de Direito Penal, na pessoa do professor Paulo Busato, que subscreveu e coordena essa Escola de Altos Estudos. Desde 2013, um personagem pujante do nosso programa de pós-graduação, e que, junto com o professor Jacinto, coloca já uma segunda Escola de Altos Estudos na área penal, empatando com isso com a área de História do Direito, que também tem duas. E, com essas palavras, eu gostaria, então, professor Caes, de dizer, na nossa imensa satisfação, dizer que esperamos, como por tradição tem acontecido aqui em todos os eventos, que o senhor se sinta em casa, nesse momento o senhor é um professor da Universidade Federal do Paraná, para nós um colega, para nós um amigo, e certamente podendo contar conosco, com a instituição, porque for necessário. Eu vou passar agora a palavra ao nosso coordenador da pós-graduação, na sequência ao professor Jacinto Coutinho, para essas palavras de saudação iniciais, após o que imediatamente nós dissolveremos a mesa para início dessa Escola de Altos Estudos. Então, professor Luiz Fernando Lopes Pereira. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de, em nome do programa de pós-graduação em Direito aqui da Universidade Federal do Paraná, dar as boas-vindas ao professor Caianos, que ele se sinta em casa aqui nessa, para ele, que vem da Alemanha, jovem instituição, mas também é importante esclarecer que somos uma jovem velha instituição, já que somos, enquanto universidade, a mais antiga do país. E parte, inclusive, dessa memória está espalhada aqui nessas fotos, que enfeitam aqui e decoram essa sala, que por isso tem o nome de sala da memória. São fotos desde a inauguração aqui do prédio da universidade, o senhor pode ver ali à esquerda, em cima, começa ali com os fundadores, e vai até aqui as manifestações políticas que, tradicionalmente, são feitas aqui em frente ao nosso prédio, que virou símbolo da cidade. Então, é um prazer, como o professor Ricardo Marcelo destacou, tê-lo aqui conosco, ter a possibilidade e o privilégio de ter a convivência com o senhor aqui durante esse tempo, sua breve, mas com certeza marcante presença aqui na nossa instituição. Reforço também as questões que já foram colocadas, do nosso programa de pós-graduação, que, enfim, é a sétima escola de altos estudos, e cumprimento também os colegas, particularmente da área de direito penal, que estão aí promovendo, de fato, essa segunda rápida escola de altos estudos. A pessoa, então, do professor Paulo Busato, do professor Jacinto, do professor nosso professor titular aqui, Jacinto Nelson Melo Continho, e desejo a todos um excelente curso, bastante proveitoso, estou certo de que são oportunidades únicas, coisas que não se repetem nessas escolas de altos estudos, daí, evidentemente, a audiência e a procura enorme que teve, de fato, o curso do professor Caio. Então, um ótimo curso a todos vocês, e muito obrigado. Boa noite a todos. Eu queria, antes de tudo, saudar o nosso diretor da faculdade, o professor Ricardo Marcelo, saudar o nosso coordenador da pós-graduação, o professor Luiz Fernando, e dar as boas-vindas ao professor Caio. Em 2006, 2007, quando o professor Renato Janine Ribeiro meio que impôs para a CAPES a criação de uma escola de altos estudos, a ideia, a princípio, sofreu resistência. Sofreu resistência porque era uma questão de saber quem viria. Isso, de uma certa maneira, foi pensado que poderia ser suprido desde que não só houvesse demanda, como houvesse uma contraprestação que fosse condizente, vamos dizer assim. E o professor Renato Janine Ribeiro, com aquela cabeça de São Paulo, fez aportar valores que poderiam, digamos, levar as pessoas a virem passar um tempo nas universidades brasileiras. A ideia de todo é genial. Genial porque, não só pelo voto de serial dos estudos, mas porque as pessoas requisitadas para estas escolas, a par de passarem pelo crivo da CAPES, a par de passarem pela peneira da CAPES, a par de passar pela avaliação da CAPES, em vários sentidos, devem efetivamente refletir aquilo que o mundo expressa de melhor. Nós, não só tivemos a sorte, porque eu estou lembrando disso, entre outras coisas, para dizer que o esforço foi na direção de retirar dos programas com nota 7, para trazer para os programas de excelência, inclusive os de nota 6, de modo tal, a que se não pudesse alijar a área do direito da determinação. Mas isso, para nós, foi extremamente relevante, porque as nossas demandas têm sido atendidas. Estou contando isso, justo para mostrar ao professor Caio, que não só a escolha dele é uma escolha correta, mas que a aprovação do governo brasileiro ao nome do convidado dos programas é alguma coisa que se não faz simplesmente porque se indica. Faça a partir de uma avaliação que se faz na CAPES e que toma em consideração vários fatores, dentre eles, principalmente isso. um destaque que é, de fato, um destaque internacional. Isso, para nós, é uma alegria. Talvez seja uma forma de dizer para o professor Caio, que é, antes de tudo, um grande amigo há muito tempo, e, como vocês vão ver, ele fala português muito bem. Ele é um pouco brasileiro, porque ele é casado com uma baiana, quer dizer, segundo diz o professor Paulo Buzato, eu nem sotaque tem, então tem uma grande vantagem. Mas, sobretudo, para dizer que não é assim. Alguém vem porque é amigo de A, de B, de C. O filtro da CAPES é muito mais, é muito mais do que isso. E isso, para nós, é, dentre outras coisas, uma grande alegria. Bom, não preciso falar do professor Caio Ambos, da importância dele, da importância da universidade dele para o mundo inteiro, a partir da Alemanha, de todos os contatos dele, a partir do Max Planck, enfim, do conhecimento que ele tem, de todo o trabalho que ele produziu, principalmente para nós, em relação à América Latina e de quanto ele conhece, não é, a realidade jurídica e a realidade mesmo da América Latina, que para nós pode ser mais útil ainda, porque vai nos permitir um diálogo mais, um diálogo mais aprofundado. Portanto, Caio, é só você saber que o teste é duro, não é assim, um teste qualquer, não é um teste que se faz para qualquer um. Não seria, de fato, isso. Quer dizer, nós não seríamos ingênuos de propor algo que se pudesse aqui, lá está, mal, mas, de qualquer maneira, isso é feito em Brasília. Se algo que eles fazem em Brasília é não gastar em vão, a não ser nas coisas deles. E nesse aspecto, nesse aspecto, é, de fato, é alguma coisa que deve ser ressaltada para mostrar quanto para nós é importante. Portanto, Caio, saiba que, antes de tudo, você é bem-vindo aqui a essa casa, da qual nós temos muito orgulho, porque nos sentimos nela e ela é nossa, é sua também. Então, você aproveite o tempo que tiver e espero que tenhamos um grande curso, quando tenho, de fato, certeza de que assim será. Muito obrigado. Bom, eu acho que o micrófono está funcionando, estou totalmente com câbles, quase todo controlado com internet, e até na Alemanha vão escutar, ou ir o que estou falando, então, não posso falar muitas coisas. Em primeiro lugar, evidentemente, estou consciente de que tenho muita responsabilidade, como me pago Brasília, e recebo muito dinheiro. Vocês não sabem quanto, não vamos falar, isso não é um segredo, mas o dinheiro que me pagam aqui é mais do que normalmente pagam. Ou seja, essa situação, e por isso o Jacinto tem toda a relação, a coisa é séria, não é nada aí de amigos, de amizade, é algo sério. E o Paulo Bussato, que tive todo o trabalho de refazer meu currículo em vitae, para que a gente em Brasília aceitem, porque, claro, um currículo em vitae no internet, ao estilo americano, inglês, alemão, mas, talvez, para Brasília, para CAPS, um tem que refazer algumas coisas, enfatizar isso, talvez quitar algumas coisas, tirar certas coisas, protestas sociais, um participante, coisas assim. Então, eu estou consciente também, porque eu sei que a Universidade Federal, esta universidade, é uma das universidades melhores do Brasil, da América Latina, um sabe dos rankings, com todo o relativo do ranking, os rankings dizem algo, e a Universidade Federal de Paraná, sempre, em esses rankings, tem um alto lugar, e, claro, em Brasil, a USP, sempre, é o número 1, quase na América Latina, mas, de todos modos, estou muito consciente da qualidade, da universidade, sendo uma universidade federal, conhecendo um pouco o sistema brasileiro, a universidade federal, que sempre são as melhores universidades, no sistema brasileiro, e uma grande vantagem, com muitos países, como Colômbia, Peru, Argentina, TETEA, estas universidades federais, e, entre as universidades federais, estou consciente, também porque, tive a oportunidade de conhecer, faz tempo, Jacinto, Carlos Bacila, quando fizemos deporte, ainda não sei, não tive tempo, perguntar a você, se ainda está fazendo deporte? Sim, está fazendo deporte ainda? Deporte, deporte, esporte? Sim, bom, então, podemos continuar com esse exercício, não falamos sobre outras coisas que fiz, há, esses anos, e Paulo Guzado, que conheci pelos livros de ele, os livros de Atlas, da Editora, e a sua participação, o nosso, o nosso centro, que temos lá, centro para estudos de direito penal, e processo penal latino-americano, agora criado, no ano passado, na Universidade de Göttingen, e Paulo é membro do nosso Conselho Acadêmico, e com outro colega brasileiro, Gustavo Badao, e vários colegas latino-americanos, que vocês podem visitar a página web, procuram setpal, www.setpal.uni.göttingen.de, e eu vejo alguns colegas aqui, que conhecem muito bem, Alex, você conhece, então, já somos entre amigos, fazemos cursos lá também, agora vamos ter outro curso, agora em setembro, quando realmente, eu estou aqui, em Curitiba, e volto para um curso com 85 brasileiros, vários de aqui, entendo, de Curitiba também, e tivemos 200 postulados para o curso que oferecemos, um curso de uma semana de Direito Penal, Fundamentos de Direito Penal, e Processo Penal, com professores alemãs, Roxine Jacobs, com Luiz Greco, em português, e essa é a ideia, isso é a coisa, porque, evidentemente, se você faria um curso em alemão, não teria 200 postulados brasileiros, então, o negócio é fácil em português, e, então, realmente, volto de Curitiba, retorno à Alemanha, e já vai começar esse curso, então, estou muito consciente da responsabilidade, quero dizer-lhes que, para mim, também é sempre uma experiência boa, e, 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 coisa aqui magistral, senão, gosto muito da discussão, e gostaria muito, quero, realmente, incentivar a vocês de participar ativamente neste curso, temos unos powerpoints, unos powerpoints que nos dão certa flexibilidade, não tenho, não tenho algo preparado fixo, os powerpoints são um pouco uma, é um pouco uma, uma explicação do desenvolvimento do direito penal internacional deste Nürnberg até hoje, mas, temos suficientemente flexibilidade de discutir temas de atualidade que são de interesse, tema Gaza, Israel, faixa de Gaza, guerra de Israel, tema de Ucrânia, tema de ISIS, Iraque, neste momento, ou seja, o novo jihadismo que é um problema para nós real em Europa, então, muitos temas que estão diretamente vinculados com o direito penal internacional que, a sua vez, é uma matéria interdisciplinar, pelo menos em direito, falando assim, porque temos em direito penal internacional várias disciplinas, direito público internacional, cada Naciones Unidas, direito de direitos humanos como parte de direito público internacional, temos direito humanitário internacional, que é sempre importante delimitado, direitos humanos, temos direito penal, temos vários aspectos de direito penal, teoria de delito, como fazem os penalistas tradicionalmente, em um contexto internacional, temos todo o direito de assistência mútua, o direito, que realmente é um direito entre Estados que atuam na criminalidade transfrontalista, que não é tanto um problema para o Brasil, sendo um país tão grande, mas é um problema diário para um prático alemão, francês, espanhol, bélgico, como somos países muito pequenos, temos fronteiras abertas com o acordo de Schengen e a criminalidade, como bem sabem, não para as fronteiras e muito menos se não existem fronteiras, então, se vocês podem, sem problema, se entram com um visa Schengen em Portugal ou entram em Polônia, têm todo o lugar de Schengen sem controles, praticamente, os Estados, teoricamente, poderiam reinventar os controles, existem certas cláusulas excepcionais, mas, em princípio, estamos viajando sem passaporte, não temos controles, somente a Inglaterra está fora do sistema, mas entre o continente europeu, todos vocês que viajam já sabem, chegam a Madrid, chegam a Lisboa e daí a Frankfurt sem problemas, sem mais controles. Então, para nós, o tema da extradição, o tema de assistência mútua, é um tema de sobrevivência para o sistema europeu, por isso falamos do direito penal europeu como um direito quase já supranacional, que não é parte do nosso curso, somente quero dizer que, em Alemanha, se uno fala, ou em Espanha, hoje, do direito penal internacional, uno quase pensa mais em direito penal europeu, o direito da União Europeia, a competência da União Europeia de legislar legislar sobre o direito interno, não somente civil, administrativo, senão também penal, isso tem muito efeito para nós, para nós, é indispensável saber o básico do direito europeu. E eu falo de um advogado normal, não falo de expertos, falo de um advogado alemão, francês, sem conhecer o direito europeu, esse advogado não vai poder sobrevivir, porque temos muita legislação do direito europeu que é diretamente aplicável ou que influi diretamente no nosso direito, não, directivas da União Europeia, que são miles de directivas. Então, o direito penal europeu é uma matéria que, se vocês estudam direito penal internacional, em alemão internacional strafrecht, seria três matérias, direito penal europeu, uma matéria principal, e a maioria dos colegas alemães que trabalham em direito penal internacional, trabalham em direito penal europeu. Um famoso professor alemão, lamentablemente morto, Joachim Vogel, ele foi, é um dos grandes experts de direito penal europeu, Helmut Sacka, também de München, direito penal europeu, Bernd Hecker de Trier, direito penal europeu, e são poucos entre nós que trabalhamos, trabalhamos, direito penal internacional, que enfocamos realmente ao direito penal internacional mundial, para decirlo assim, que é o direito penal, se vocês querem, dos crimes internacionais, e como podemos imputar, investigar esses crimes, internacionais, não? É interessante, eu digo isso, porque em América Latina interessa isto, isto evidentemente, porque para a América Latina, Europa, para que é o direito penal europeu? Não tem relevância aqui, não é direito penal relevante para a América Latina, mas em Europa o direito penal europeu é mais importante, porque influi diretamente nosso direito interno, de 28 estados, membros da União Europeia. fora da Europa e existe esse eurocentrismo sempre, Europa é somente 28 estados, é nada realmente, Europa é nada, e muito menos hoje com o mundo multipolar, com China, Estados Unidos, Rússia, Índia, Brasil, poderes emergentes, mas em Europa a gente pensa que são algo ainda, não? Vocês sabem dos portugueses, não? Com toda a Coimbra e todas essas universidades, eles pensam, quase, pegam a tradição como se, a única coisa que fica é essa tradição, não? Com a impotência que esses estados têm, mas incluso um estado como a Alemanha, que é o estado talvez mais forte na Europa, é um estado pequeno, é um estado médio, a nível mundial, a Alemanha não pode influir, por exemplo, a situação em Gaza, a única potência que pode influir é os Estados Unidos, Alemanha pouco pode influir a situação na Ucrânia, a Rússia, é mais o soft power, o soft power da Alemanha e depois da Copa mais ainda, o soft power, não falando aí, não estou fazendo, não estou mal aí, não pensamos no partido Brasil-Alemanha, por favor, não quero que vive em uma retraumatização, isso não é o tema, mas o soft power, fala de soft power no sentido que a Alemanha mostrou que simpatia, coisas, não somos fortes, não temos poder militar, não somos uma grande potência econômica, comparado com Estados Unidos, com China, incluso com o Brasil, somos um país pequeno, somos 80 milhões de pessoas, Brasil 180, 200, Bahia é mais grande, é quase Europa, para o estado de Bahia, não, uma realidade que mostra que a Alemanha é muito pequena, então, o que pode fazer um país pequeno, a única forma é soft power, soft power, e o que é soft power? É inteligência, brain, é brain, é ser simpáticos, não arrogantes, abertos a outros desenvolvimentos, a aceitar outras culturas, e nesse sentido, a Alemanha tem influência, no caso de Rússia, pela relação entre Rússia e Alemanha, e a relação particular entre Putin e Merkel, apesar de que a Alemanha é muito pequena frente à Rússia, é muito pequena, não, a única potência que pode fazer problema à Rússia é Estados Unidos, com a OTAN, mas a Alemanha não, então, essas são questões importantíssimas para tomar em conta, agora, falando sobre direito penal europeu, direito penal internacional estrictamente, aí quero fazer um ponto sobre a terminologia, que é muito importante, eu falo um pouco de português, alguns aqui falam inglês, espero, porque vamos a falar um pouco de inglês também, inglês é um idioma língua número 1, no tema S, em muitos temas, agora, a palavra direito penal internacional não tem tradução realmente, assim, em alemão, em alemão falamos de internacional strafrecht, que seria, sim, seria literalmente direito penal internacional, mas a matéria que tratamos em este curso é folga strafrecht, que seria o direito penal da gente ou dos povos, como direito público internacional, folga recht, não, e por isso falamos, eu acho que o senhor aqui tem, você tem um livro meu, esse livro alemão aqui, para mostrar, isso é uma coincidência, não falamos antes, não paguei a ele nada, não, é coincidência, eu vi aqui, esse livro aqui tem a palavra internacional strafrecht, que seria direito penal internacional, e todos os livros em Alemanha que tem esse tema, Satska, outro livro de Satska, de Safaleng, de Hecker, falam de internacional strafrecht, mas são quatro áreas realmente que cubram, que é o direito de competência, ou seja, quando um estado tem competência penal, se eu cometo um delito em Curitiba, existe competência territorial do Brasil, sendo eu alemão, é óbvio, pode ser que também Alemanha tem competência pelo princípio de personalidade activa que temos em Alemanha, se eu asesino a Pusato, que não acho que vai passar, porque, só para dar um exemplo, eu posso ser processado em Curitiba e em Alemanha, quando volto, porque competência tem Alemanha pela nacionalidade que tenho eu e como temos aqui uma doble punibilidade, que evidentemente o assassinato é punível em Brasil e Alemanha. Isso seria todo o Straffanwendungsrecht. A palavra alemã é muito mais precisa que a palavra em espanhol, Gomes Colomé tem um livro que se chama Direto de Competências, e os americanos falam de Jurisdiction, Law of Jurisdiction, quando tem Jurisdicção, quando tem competência ou o Estado de investigar, perseguir penalmente um fato possível. Straffanwendungsrecht a palavra alemã que não tem tradução. Depois Volker Straffrecht, ou seria Direito Penal dos Povos, Volker, Volk, é povo, pueblo, em espanhol, e Direito Penal dos Povos, para indicar que é o direito supranacional, como a irmã do direito público internacional, de Volker Recht, porque o único direito internacional é o direito internacional público, ou seja, a pretensão de ter um direito internacional público cuja grande deficiência é que depende da vontade dos Estados, que é o defeito de implementação do direito. Você, não sei se aqui em Curitiba, muito engraçado na Faculdade de Direito Alemã, os povos internacionalistas, que em Goetting são muito fortes, somos quatro internacionalistas em Goetting, que é uma excepção, porque normalmente você deve ter um professor internacional, dois talvez, mas 30 outros professores, direito civil, com toda honra, direito público, direito do Estado, direito penal, e sempre existe esse chiste, como é chiste? Essa piada, essa piada de que quando os internacionalistas falam de seus princípios, etc., nossa reunião de todos os professores, um dos civilistas disse de maneira muito corta, brevemente, ah, sim, claro, vocês falam muito mais, o direito nunca se vai implementar, o problema seu é que isso é toda teoria, porque você não tem poder, porque depende dos Estados, Ou seja, o grande defeito de direito internacional, em alemã, a palavra é dois setzões que valem dos reis, e aí temos uma palavra em inglês também muito melhor que é espanhol, português, que é enforcement, enforcement power, é tudo sobre enforcement, drug enforcement agency, porque chama assim, porque é o enforcement da lei antidroga, ou seja, de fazer, viver, fazer real a lei antidroga, porque podemos ter leis, o que falta muito na América Latina é justamente o enforcement, não? Temos uma construção, temos um código penal, mas o enforcement dessas coisas às vezes é muito ruim, porque muitos delitos não são perseguidos, existe impunidade, então, zero enforcement, não? Então, enforcement é, para muitos, para Kelsen, direito é enforcement, você não tem direito se não existe enforcement, não pode falar de direito, o conceito de direito é vinculado com enforcement, claro, se é assim, temos um grande problema, não somente em países como Brasil, Colômbia, imagina, em Congo, em Uganda, onde praticamente não existe nenhum enforcement em certas zonas do país, em certas áreas, então, não podemos falar de direito, isso seria uma visão muito eurocentrista, claro, esses filósofos são europeus, europeus, austríaco, todos esses filósofos do século XIX pensavam em uma perspectiva muito europeia, quando nem sequer existia Brasil no mapa, já existia Brasil como Estado Independiente, mas não existia como algo real, para eles, não? foi mais uma massa para destruir, como uma torta, as velhas colônias, então, eles tiveram uma concepção muito eurocentrista, nem sequer americana, porque Estados Unidos não tiveram um poder, Estados Unidos, o poder de Estados Unidos virou depois da Primeira Guerra Mundial e depois da Segunda com a caída da Inglaterra, mas antes de isso, quando todos esses filósofos faziam seus trabalhos, temos que ver essa filosofia em seu contexto histórico, que foi uma filosofia muito, muito eurocentrista, para não dizer colonial, nesse sentido, imperial, não? aí, o conceito de reto, eu acho que limitar a algo que tem que ser, ou deve ser, enforced, é uma, é, fall short, é uma, é um, é um, é um, é um short circuit, é demasiado corto, porque eu posso ter direito indígena, que pode ser vivido em uma comunidade, mas não tem o Estado de trás, que talvez vá fazer o enforço, ou eu posso acreditar em direitos humanos, não? Hoje, existe um novo livro de um filósofo alemão sobre a força dos direitos humanos, você pensa, e quem está falando esse senhor, se você vê que em todo o mundo estão violando direitos humanos? Claro, é um conceito normativo, é um conceito normativo, é a força normativa da ideia dos direitos humanos, o fato que eu vejo que no mundo estão violando os direitos humanos, isso não quer dizer que não existe o valor dos direitos humanos, a força normativa, ou seja, não podemos fazer esta falance do ser e dever ser, não? O que deve ser é respeitarmos a dignidade da pessoa humana, o fato que não respeitamos a dignidade, não quer dizer que não existe este direito, esta pretensão normativa no direito, não? Bom, e depois o direito penal europeu. Agora, nós todos falamos aqui basicamente sobre o Volga Straffrecht, ou seja, o curso é sobre o direito penal supranacional de crimes internacionais. Esqueceria, talvez, bom fazer uma pequena reflexão com vocês. Alguém, o que é a sua ideia? Se vocês chegam a esse curso, não sei quanta informação foi dada, o que é a sua expectativa? Talvez podemos ter algumas ideias de vocês. Qual é a expectativa? o que vai ser tratado, sobre o que vamos falar? Talvez podemos ter algum input de vocês. Alguém queira falar do meu? Alguém, sei, por favor. A sua, a sua. Vale, parece que a proposta é mais de uma apresentação para o sem grande acompanhamento com as funções gerais, no contexto histórico, e a parte fundamental para o senhor Fabrício, não para o projeto do direito penal europeu, nessa diferença. Acredito que nessa é só nessa direita na sua perspectiva. Ok. Obrigado. Outras ideias, o que é a expectativa, com que ideia vem aqui a esse curso, o que esperam, sobre o que se vai falar, talvez temas muito específicos, vocês devem ter certas associações se vão ao curso, o que seria? O Brasil tem sido demandado junto da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, porque de alguma forma o Estado brasileiro tem sido zero e vezeiro também desrespeitar tratados internacionais. De algum modo, o direito penal internacional tem se tornado uma preocupação mais relevante de um tempo para cá do que era no passado. E a gente sente, pelo menos me parece, que há um limite ali das categorias com as quais a gente trabalha no dia a dia no âmbito interno, quando isso é transportado no âmbito internacional e que há rigor no âmbito seja aplicável um conteúdo assim, semelhante a um código penal, mas parece que às vezes o direito penal me resvala com um discurso meio ético ou moralista nesse âmbito também, questões com segurança jurídica, etc. E nós temos, só para mencionar a preocupação e a ideia do curso, o Brasil aderiu o tratado de Roma, só que a nossa Constituição de alguma forma meio que se bate com algumas cláusulas do trabalho do Antimente Reserva, né? Então, gera uma angústia para a gente lutar, o que privilegiar lá na época. Umas questões muito pontuais é o tema da extradição, entrega, um desses temas onde o Brasil teve uma solução bastante inteligente. Eu estive com um brasileiro que inventou isso em 1998, mas falamos depois sobre esse tema e sempre os Estados latinos tivam esse problema, extradição, cadena perpétua, outra das coisas para mim muito intípicas na América Latina, Colômbia, Peru, todos os Estados que proibem a cadena perpétua, o Estatuto de Roma permite, mas, afinal, a gente, bajo o Estatuto de Roma tem menos pena que nos Estados que proibem a cadena perpétua. É um pouco a ironia da coisa, não? Esse approach ao direito final eu pongo algo, eu digo na Constituição ou no direito penal meu, não deve haver pena perpétua. Ao final, tenho uma pena temporal de 45 anos, 50 anos, 60. Que é mais que a pena na Alemanha onde temos cadeira perpétua? Então, eu pergunto, que é melhor para a pessoa condenada? Melhor na Alemanha ou melhor em Brasil? Eu acho que na Alemanha, porque na Alemanha depois de 25 anos mais ou menos vai sair com a cadeira perpétua. por a jurisprudência do Tribunal Constitucional. Isso foi uma grande luta para vários países, Brasil entre eles, de como podemos fazer compatível o Estatuto de Roma com a nossa Constituição que proíbe a cadeira perpétua onde o Estatuto de Roma permite a cadeira perpétua. Mas, ao final, as penas que temos até agora são penas menores que as penas que temos em Brasil com um regime sem cadeira perpétua. Então, temos que ver detrás dos puros términos. É uma coisa de título. Eu posso falar de cadeira perpétua. Ao final do dia, o interessante para as pessoas é quantos anos efetivamente estou detrás de leixas, estou na casa. Isso é a questão. Chamamos cadeira perpétua. Então, esse republicanismo que existia na América Latina nos anos 80 do século IX passado, quando todas essas Constituições brasileiras, colombianas, foram feitas com todas essas coisas. Sim, conta com ele a perpétua, conta com isso, conta com o outro. Ao final, a questão é, na verdade, é melhor a situação da gente, é melhor a situação no sistema penal. O sistema penal é mais repressivo ou menos repressivo? O sistema penal tem mais classes ou menos classes? A Constituição não resolve esse problema. A Constituição dá, talvez, umas certas normas, mas, na realidade, a coisa pode ser diferente. bom, como um, um ou dois pontos. Outras, outras ideias, talvez, por favor, sim. Eu gostaria de que você abordasse essa situação que agora é interessante do Brasil em Gaza, que já teve um pedido da autoridade palestina para a decisão da Constituição do Tribunal Internacional nas reperitórias e foi negado. Então, eu gostaria de que essa abordagem nos mostram que o Tribunal Internacional não é um pedido não sujeito que o Tribunal Internacional não é um pedido. situação, isso podemos tratar no contexto da competência formal do Tribunal Internacional. Isso é uma questão agora de muita discussão e, neste momento, de nosso curso, estamos em uma situação onde a autoridade palestina, o governo de Ramallah, está pensando de ratificar o Estatuto de Roma, porque já foi reconhecido como Estado. isso tem várias implicações e existe uma certa discussão sobre a qualidade do Estado que tem e existem vários mecanismos de someter-se ao Estatuto de Roma, mas a situação de Palestina é o caso mais controvertido e, como vê, com a guerra de casa, esta questão se voltou relevante sem antecipar isso, ou seja, imagina se Palestina já havia ratificado o Estatuto de Roma há dois meses atrás, havia entrado em vigor e, agora, o Tribunal Internacional teria competência sobre os atos de guerra em Gaza, que não tem esse momento, mas, se o governo de Ramallah FATA havia ratificado, como há ratificado muitos tratados indianas franas, eles ratificaram agora os quatro convênios de Geneva, de IAT, ratificaram o Pacto de Direitos Civis e Políticos e foi aceitada essa ratificação em Nações Unidas e para os convênios de Geneva pela Suíça, que é o Estado que recebe essas ratificações, o que querem dizer que hoje o direito internacional atratar os Estados reconhece a Palestina como Estado, como sujeito do direito internacional. Então, é possível que a Palestina ratifique o Estado de Roma. Isso é, hoje, consenso entre os internacionalistas, incluso entre pessoas muito críticas dos palestinos. palestinos. Bom, mas é um problema, no sério, no contexto do tribunal, é um problema da competência formal do Tribunal Internacional. Bom, de todos os modos, sempre, se vocês têm uma pergunta, uma dúvida, por favor, levantem a mão e podemos discutir o tema. Eu estou mais interessado nessa dinâmica. qualquer coisa que vocês não entendem ou onde tem uma dúvida, dívida, ou queiram dizer algo, queiram esclarecer, fazer um ponto aí, por favor, interrumpem a apresentação. Como eu disse, é algo muito flexível e o mais importante é o intercâmbio. Então, começamos um pouco com, talvez, com a questão histórica. vocês sabem que na Segunda Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial tivemos os primeiros processos reais sobre crimes de guerra, que foram os processos de Nürnberg e o processo de Nürnberg ou o processo de Nürnberg que foi o processo dos quatro potências aliadas, França, Rússia, Estados Unidos, Gran Bretaña. Foi um processo de vários processos, não? Se falamos dos processos de Nürnberg, falamos de todos os processos que tiveram lugar no tribunal de Nürnberg, não? Geográficamente falando, no mesmo tribunal que hoje existe ainda, que vocês podem visitar, incluso agora se convirtu em um museu. A mesma sala do tribunal de Nürnberg, que foi a sala do famoso processo, o grande processo de Nürnberg contra os grandes criminales, como foi chamado, foi na mesma sala do U.S. de Nürnberg, Tribunal Superior de Nürnberg, que hoje existe ainda. E 12 processos mais, 12 processos mais, que foram levados a cabo pelos tribunales americanos, mal llamados tribunais militares, pero de facto foram tribunales compuestos por juízes federais dos Estados Unidos. Então, não foram, como hoje, tribunales militares, military commissions, sino foram tribunales, llamados tribunales militar, tribunales, mas foram tribunales compuestos por juízes federais. E os promotores foram também da justiça civil americana. Esses foram 12 processos, 12, 12, 12 processos em Nürnberg, no mesmo tribunal, e por isso temos 13 processos de Nürnberg, um processo grande e 12 processos sucessivos. interessantemente, toda a pesquisa sobre Nürnberg sempre foi sobre o grande processo de Nürnberg, porque esse foi o processo incluso onde temos filmes, temos toda a documentação dos americanos, United States Government Printing Office, existe toda a documentação dos aligados, de todos os escritos, existe todo documentado, incluso a Universidade de Yale tem na página no internet, você pode visitar isso no internet, toda a documentação em inglês, e foi um pouco sempre ignorado o que passou depois nos outros poderes de Nürnberg, paralelamente no processo de Tóquio, o processo contra os japoneses, que também foi um processo internacional, porque tivemos vários juízes, um juízo muito, muito famoso, que foi um juízo de Índia, PAL, que fez um dissenting vote muito grande nesse processo, então foi incluso um tribunal mais internacional, porque no tribunal de Nürnberg tivemos somente quatro países, e no tribunal de Tóquio tivemos incluso um país como Índia, depois tivemos muitos processos dos países ocupantes, ou seja, Estados Unidos, tivemos os processos de Nürnberg, os dois processos, Gran Bretanha, na zona de Gran Bretanha, da ocupação que é onde está Böttingen, ou está de Bajo de Sapone, em López e foi Gran Bretanha, os franceses fizeram processos no sul de Alemanha, negros, selva negra, esta parte de Baden-Württemberg hoje, e os russos que tiveram todo a par de Alemanha oriental também fizeram processos. Depois também foram feitos mais processos pela mesma justícia alemã em ambos estados, na Alemanha occidental e na Alemanha oriental, sempre evidentemente com uma certa contra-mútua crítica que a Alemanha oriental dizendo que somos a melhor Alemanha porque somos mais consequentes, rigorosos com os nazis e Alemanha occidental sempre foi criticada por haver acertado muitos nacionalsocialistas em posições de poder. Um famoso assessor do Kanzler Adenauer, Konrad Adenauer, Klopke, é um dos autores das leis de Nürnberg, das famosas leis de Nürnberg que prohibem a alianza entre judeus e arios. Então, aí existiam vários casos de alemãs em Alemanha occidental que foram nazis e incluso na justiça e incluso entre os professores de direito penal. Vocês talvez sabem, bom, se Munoz Conde estava aqui seguramente conhecem Metzger, se não conheciam Metzger, como Munoz Conde vão haver conhecido Metzger, a famosa Escola de Kiel e depois a Escola de Göttingen. Não foi chamada assim, mas de fato a segunda faculdade de direito mais nazis foi a Faculdade de Direito de Göttingen. Então, este tema já foi muito pouco depois da Segunda Guerra Mundial já foi politizado muito. Este tema da perseguição, quem é melhor em perseguir os nazis? E depois vocês sabem, tivemos esse problema com a América Latina, com a Igreja Católica e vários desses nazis que fugaram, Klaus Barbie a Bolívia, ajudando a Mesa, o dictador boliviano, Eichmann a Argentina, muitos outros que fugaram a América Latina. Então, evidentemente, muitas questões aqui surgem sobre a credibilidade da perseguição, a selectividade, talvez podemos falar de um pattern do direito penal internacional. A grande crítica que existe contra o acordo penal internacional é a selectividade. Isso existia, se vocês vieram. A selectividade se hacia em seu momento, hacia saber que os alemães somos bons, o Gestapo e todos estes nazis tinham uma certa capacidade de espias, etc. E assim, se nós temos agora outro problema, que é o problema do comunismo, precisamos de estes alemães e temos que talvez ser menos rigorosos. Ou seja, foi um pouco o rigor dos americanos foi rigor do começo, porque claro, quando os americanos e os rusos detectaram os campos de concentração com toda esta barbaridade, algo tem que ser feito, então vindo toda essa coisa de fazer processos e checks e tudo isso, e claro, os americanos, sim, isso é também verdade, eles fizeram, porque os russos não haviam feito, os russos haviam de uma vez ejecutado, existe uma famosa piada anécdota do promotor russo quando fui levado ao tribunal de Nürnberg pelo colega Jackson de Estados Unidos e o Jackson disse aqui temos a banca dos juízes, aqui tenemos o promotor e aqui está o acusado com seu advogado defensor, como advogado defensor, aqui, onde está a guillotina, isso eu quero saber, ou seja, está realmente o único país, a única potência que e a efetividade de fazer um processo foi Estados Unidos, porque os russos também foram destruídos, os franceses também, os ingleses, e os russos evidentemente não tiveram a mesma mentalidade, os russos de Stalin, Joseph Stalin, foi Rússia, Stalin tampouco foi uma pessoa humana, diretamente, então, os americanos se fizeram, mas por outro lado vem toda a coisa sucia, que os latinos russos sempre têm muita discussão com minha esposa, porque esse tema com latinos não pode discutir, eu sempre defendo Estados Unidos frente à Rússia, e com latino-americano é muito difícil essa discussão, porque latino-americano dizem, não me interessa Rússia, eu tenho experiência com Estados Unidos, então, e os mexicanos mais ainda, porque vivem, não, dizem, tão longe do Deus, e tão perto do diablo, Estados Unidos, então, essa discussão para um europeu, isso é interessante, um europeu tem esse problema com os russos, porque os russos estão lá, os americanos para nós sempre foram ajuda, nos ajudaram, fizeram um Marshall Plan, fizeram a Ponte de Berlim, a famosa Ponte de Berlim, os americanos são nossos amigos, sempre foram nossos amigos, incluso hoje, NSA, bom, al final, somos amigos, mas os russos, não tanto como os ingleses, os ingleses são amigos de morte com e os latino-americanos muito difícil entendem, então o contra-argumento não vale para um latino-americano dizer, mas compara o CIA com o KGB, como vou comparar, não me interessa comparar, eu tenho a experiência da CIA, suficiente, não quero comparar, estou contra a CIA, estou contra Estados Unidos, e então, evidentemente, se vem toda essa coisa sucia, depois, como foi possível que pessoas como Eichmann, como Barbie, como Mengel, como podiam fugir sem a colaboração da CIA, foi realmente algo impossível que estes não sabiam, que os americanos não sabiam, que estes tipos, talvez alguns, mas não Mengel, um tipo muito famoso, pessoas famosas, então, aí vinha todo esse problema que os americanos em um momento acertaram que, bom, precisamos as nazis, é muito interessante historicamente, porque os americanos foram muito mais rigorosos com o Iraque, no Iraque, a grande erro de eles, militarmente, foi destruir todos os membros do Partido Paz, do Hussein, e praticamente eliminar o ejército de Iraque, depois tiveram problemas na guerra em Iraque, porque não tiveram mais um ejército que ajudou a eles, no caso alemão, estes americanos foram mais indigentes, porque eles sabiam, agora, segunda guerra terminou, Alemanha, tchau, que reconstruiu a Alemanha como um aliado contra os russos, e sobretudo a Alemanha como um dividido, realmente a fronteira da guerra fria estava aí, na Alemanha. Então, aqui o problema começou que muitos destes nazis não foram perseguidos porque foram útiles para Estados Unidos, e isto sempre foi uma crítica muito forte contra a Alemanha, desta propaganda que existia. Aún assim, vários processos foram feitos na Alemanha. Temos uma documentação dos holandeses, os holandeses colegas de Amsterdam, da Universidade, fizeram uma documentação, que é na biblioteca de Göttingen, por exemplo, de vários tomos de todos os processos em tribunais de primeira instância contra nazis. e talvez vocês conhecem um famoso processo que é o processo de Auschwitz. Este processo, e aí temos neste momento na Alemanha um tipo de revival de este processo, porque o promotor que fez este processo foi este famoso promotor judeo, que foi o mais jovem juiz da primeira instância na Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial, depois sendo judeo, foi exiliado, foi a França, a Egipto, e depois voltou à Alemanha e foi nombrado primeiro como promotor-chefe em Braunschweig, que é uma cidade em Bajo Sarrónia, no estado de Bajo Sarrónia, e ele fez um processo muito importante em Braunschweig, e eu posso contar desse caso, porque interessantemente, a semana passada, na Universidade de Mier, fizemos nossa celebração para esses graduados, e o promotor-chefe de Braunschweig fez uma palestra sobre esse processo, porque a plaza do Ministério Público de Braunschweig se chama, segundo esse promotor famoso, e esse foi um processo muito interessante, só quero explicar a vocês, porque é muito interessante, tudo isso tem a ver com direito penal internacional, muito, existia, vocês sabem do golpe que queria fazer um grupo de militares contra Hitler, o famoso golpe de Stauffenberg, de esse grupo com Gordela, e esse golpe que foi frustrado porque Hitler sobreviviu ao atentado, ou seja, a granada explotou, mas Hitler já havia sido em outro quarto e sobreviviu. E depois, todos foram ejecutados e vários de eles foram julgados pelo famosíssimo Volksgericht von Freisler, não? Este, talvez, vocês vieram uma vez um vídeo desse Freisler, foi um tipo assim, sempre, você não tem ideia, falando assim com os acusados, não? Falta de respeito, nada de devido processo, não? Um tipo muito radical e o militar que neste momento foi o homem de confiança de Hitler que implementou o acto de venganza de Hitler assassinando Stauffenberg e todos eles, este militar cuyo nome agora esqueceu, depois da Segunda Guerra Mundial criou um partido político que cuyo nome foi Socialistische Reichspartei Deutschlands, Partido Socialista do Imperio Alemã, que foi o primeiro Partido Succesor do Partido Nassim em 48, imagina, três anos, e este mesmo senhor falou uma vez, várias vezes, mas uma vez em uma reunião, em uma conferência, vai haver um dia quando estes traidores, como Stauffenberg, etc., vão ser chamados assim, traidores à pátria, e o ministro do interior do estado de Bajo Sajonha, cuyo irmão foi um dos traidores, um dos alzinados, que fizeram o golpe contra Hitler, denunciou a ele, denunciou a este por calumnia, dizendo que é uma calumnia, porque estes queriam, foram patriotas também, queriam salvar a pátria, com seu acto. Então, esta denúncia chegou em manos de um promotor, imagina, vocês têm que pensar nos anos 50, quando os ministérios públicos, a justiça alemã, foi lleno de nazis, imagina, Manos tem um promotor que disse, bom, isso você tem que aquivar, esse caso, porque não tem possibilidade de ganhar, há um problema dogmático aí, porque na calumnia, se eu posso provar a verdade da minha afirmação, não é calumnia, e o tipo disse, como disse o Volksgerichtshof, na sentença, imagina, que absurdo, o tipo mesmo, esse nazi, invocou a sentença do Volksgerichtshof, que foi o tribunal dos nazis, de Freisla, contra os outros, que não foram diretamente ejecutados, para dizer, o Volksgerichtshof disse que esses são traidores, então, é um fato, é um fato por um tribunal, o mesmo delito, o nosso código disse, uma tática, que não é verdade, ou seja, um fato que foi provado, e provado pode ser por uma sentença do tribunal, se um tribunal disse, isso é assim, não é calumnia, porque eu posso dizer, invocando essa sentença do tribunal, então, o tipo, e este promotor, então, disse, bom, isso é um problema, eu acho que não podemos indicar, não podemos acusar, investigar, isso, porque não é possível provar que é falso, o que disse, porque temos esta sentença do Volksgerichtshof, agora, nesse momento, nesse estado de Alemanha, todas as denúncias relacionadas contra esse partido nazi, teriam que ser informados ao promotor-chefe, isso foi uma regla especial, imagina, e é uma regla do sistema federal alemão, talvez em outros estados, não, não sei, mas nesse estado foi assim, ou seja, eles disseram, todas as denúncias que vêm contra nazis, não podem ser decididas ao nível ministério público, primeiro promotor, se o promotor decide a que vá, tem que informar, e assim chegou esta denúncia a manos de Fritz Bauer, que foi este famoso judeu exiliado, depois voltou à Alemanha e fiscal-chefe de Braunschweig, e Fritz Bauer disse, isto vou acusar, vou fazer um processo, e esse foi o primeiro processo de Fritz Bauer, e a ideia de ele, foi genial, essa ideia, e com muita coragem, porque você tem que imaginar anos 50 em um mar de nazis, o tipo foi praticamente soncil, talvez alguns não, alguns de SPD, Partido Social Demócrata, que também foram ministros interior desse Estado de Bauer, então ele disse, e ele fez uma importante tesis em seu pledoller, em seu alegato, neste caso, que foi, porque ele sabia, eu tenho que retractar o argumento, rechazar o argumento, de que não é calumnia, porque o volks Christoph disse que esses são traidores. Primeiro, ele chamou muitos testigos, por exemplo, ele citou o irmão de Dietrich Bonhoeffer, que foi um teólogo importante, que foi alzinado pelos nazis, também padre desse grupo, e este irmão de Dietrich Bonhoeffer falou que meu irmão foi um patriota, ele teve problemas emocionais com a situação, ou seja, testemunhas que praticamente demonstraram que esta gente se fizeram isto para salvar a pátria, e não para traicionar a pátria, não? Direto à resistência, essa ideia de trás, não? E então, Paulo, no alegado, disse basicamente, um Estado que abusa os direitos dos cidadãos, que viola diariamente os direitos, que asesina seis milhões de judeus, que invade outros países, que tem um tribunal que é composto por nazis e que não aceita nenhuma defensa, nenhum direito de defensa, este Estado não é como, não tem direito a ser, não pode ser traicionado, ou seja, ele usa uma palavra em alemã, e não é satisfacção fãig, este Estado não é titulado desse direito, não? Esse Estado é um Estado tão de unrest, um Estado tão de não direito, não? Que não pode ser não pode ser calumado, ou não pode não pode ser esses são traidores, porque este Estado, em outras palavras, implícitamente, todos temos uma obrigação de lutar contra esse Estado. É ao revés, o fato é que por que somente estes poucos usaram esse direito de resistência militar contra esse Estado, que foi um Estado de não direito, um Estado de um reto-estado, não? Essa outra coisa do alemão, reto-estado, um reto-estado, não? Um Estado, rule of law, Estado de direito, em espanhol e português funciona, italiano, mas em inglês sempre um problema, rule of law state, o reto-estado, os americanos usam muito o reto-estado, não? E o un-reto-estado, que é a negação do Estado de direito, ou não Estado de direito, não? Então, isso foi o primeiro caso de Fritz Bauer. E depois, Fritz Bauer foi chamado a Frankfurt, ser o fiscalchefe, promotorchefe da Frankfurt. E aí, ele fez o processo de Auschwitz, que foi o processo famosíssimo, existe um livro de Werle, de Gerhard Werle de Berlim, com Wanderes, de paperbacks sobre o processo de Auschwitz, um livro mais excessivo, mas isso foi um processo de vários processos, não? O processo de Auschwitz foi talvez o processo mais importante pelo campo de concentração de Auschwitz, que foi, vocês conhecem, a famosa frase de Adorno, que depois de Auschwitz não pode haver mais discussão, uma coisa assim, algo tão barato, que não tem palavra, ou seja, é uma coisa que não é indescriptível, então o importante então é que, e é uma coisa que vocês devem como primeira mensagem desse curso, porque existe muita superficialidade no tratamento desses processos, e sobretudo nossos colegas dos Estados Unidos por falta de excesso linguístico, porque claro, eles solamente sabem inglês e sabem ler o processo de Nuremberg, que é o primeiro dos processos americanos, nem os processos franceses, os russos tampouco, e os vários processos alemães que evidentemente existem somente em alemão, porque são sentenças de tribunais alemães, e todo o processo de Auschwitz, para poder pesquisar sobre esse processo, você tem que saber alemão, ou seja, eu trabalhei muito sobre toda a jurisprudência desde a Segunda Guerra Mundial, e você vai ver que existe muita literatura inglesa e muita literatura alemã, basicamente essas são as grandes literaturas sobre esse tema, por razões óbvias, os alemães mesmos, claro, como autores dos crimes e víctimas, depois vários alemães também, e como tudo é em alemão, muitos pesquisadores, historiadores, politólogos, até juristas, Bauman e outros, escreveram sobre esses processos, depois você vê muitos americanos, como sempre nos Estados Unidos, como é tão grande e tem tantas universidades, sobre qualquer coisa escrevem, então, isso não é nada, o problema é somente se você lê os trabalhos dos americanos, praticamente nenhum americano citou fontes alemães, que isso é geralmente assim, mas em este caso é quase um problema acadêmico, metodológico, porque estou falando, se eu falo sobre a dictadura do Brasil e não leio português, é uma coisa absurda, eu não posso fazer uma pesquisa séria sobre o processo de justiça e transição no Brasil, sobre o governo brasileiro X, sobre a dictadura em Brasil sem saber português, é impossível, mas os americanos falaram sobre isso e claro, existe sempre muita literatura inglesa, mas neste caso é praticamente indispensável ler a literatura alemães, e existe uma discussão sobretudo para penalistas, Saffaroni, que agora estava há dois meses no Max Planck de Frankfurt, de História de Direito e convidamos a Göttingen, ele estudou esses dois meses, o admirado de Saffaroni, que com essa idade ainda estuda, é incrível, esse senhor, não, ele não tem que estudar, é interesse, é interesse na matéria, lendo os nazis, mas em alemão, toda a literatura de 33 a 45, e isso é o correto, ou seja, se eu posso, eu posso estudiar muito em Direito Penal, Direito Penal e outras formas de Direito em essa época, e existe muita literatura depois da guerra sobre temas como o princípio da legalidade, o famoso artigo de Rathburg, é todo em alemão, é esse material, então é impossível estudar esse tema com profundidade sem saber, pelo menos, ler alemão, não? Bom, então, todo esse fundo de processos de Direito Penal internacional, praticamente, não são pesquisados, existe um rico campo de pesquisa, não? Quando fazem, normalmente uma pausa aqui, como é para... que hora é essa hora? 8h15, 8h30 talvez, como para vocês, seria bom? 8h30, 8h45, ok. Bom, então, existe, neste campo, somente, há alguns anos, um colega de Austrália, Kevin Heller, publicou o primeiro livro, eu acho que estava na lista, se esses livros foram comprados, todos esses livros agora são acessíveis, graças à ajuda do CAPES, não? Do CAPES, é um livro de Kevin Heller, publicado pela Oxford University Press, The Nuremberg Trials, e esse foi o primeiro livro sobre os processos de Nuremberg, os outros 12 processos, não o grande processo, porque sobre isso existia já muito material. Então, imagina, quase 50 anos depois desses processos, existe o primeiro trabalho monográfico de pesquisa sobre esses 12 processos, em inglês, porque evidentemente existiam alguns trabalhos em alemão, artigos, monografias, mas o primeiro livro que na discussão internacional foi realmente tenido em conta e muito resenhado em várias revistas internacionais foi esse livro de Heller. Já existia literatura alemã antes, porque evidentemente muitos alemães foram abogados defensores desses processos, então eles participavam diretamente, não? No processo de Tóquio, há seis, oito anos atrás começaram as primeiras pesquisas, uma de Yale, uma historiadora japonesa muito interessante, outra pesquisa de Robert Greyer de Birmingham, de um livro com outro colega publicado pela Cambridge University Press, e aí também vemos que esses processos, Tóquio e post-Nürnberg, e depois todos esses processos nacionais, onde temos uma documentação da United Nations War Crimes Commission, são 15 tomos, praticamente não foram pesquisados, não? Somente esses dois, toda a atenção, todo foi sobre o processo de Nürnberg, se fosse o único processo. Então a pergunta é se falamos aqui dos famosos princípios de Nürnberg, em 1950, esses princípios de Nürnberg são nada mais que os princípios do primeiro processo. Então, que valor tem esses princípios? Imagina, se eu em Brasil, o primeiro caso importante de corrupção, mensalão, talvez em dez anos vamos ter dez casos mais, se seguimos com a situação em Brasil, não? Então, se eu faço uma pesquisa em Brasil, somente mirando o caso de mensalão, que é de acordo, por favor, isso é somente um caso, o primeiro, está bom, é importante, mas talvez vamos ter no futuro mais casos, não? Então, aqui, se nós falamos dos princípios de Nürnberg, já há um problema aqui, porque princípios de Nürnberg, e o que passou com Tóquio? Por que princípios de Nürnberg e não princípios de Nürnberg, Tóquio? Por que se ignorou Tóquio, que foi outro processo? Por que talvez houve racismo contra os japoneses? Não sei, há um argumento forte de uma americana em Harvard Law Review que os americanos foram racistas contra os japoneses, não sei, mas é interessante se falam dos princípios de Nürnberg e esses próprios princípios de Nürnberg se basam somente em um processo se tivemos 12 processos mais de Nürnberg e muito mais processos depois. Então, aí há uma superficialidade na discussão internacional de vários autores famosos, amigos meus, ingleses, canadienses, que sempre falam do direito de Nürnberg e dos princípios de Nürnberg e, de fato, estão somente falando sobre o processo de Nürnberg e não sobre todos os outros processos e toda a jurisprudência de direito penal internacional que, como disse, praticamente não é totalmente pesquisado. Ainda podemos fazer doctorando, doctorados, muitos trabalhos de pesquisa para realmente pesquisar mais e levantar princípios. O que fiz realmente o Tribunal para a Antiga Iugoslávia com António Cassez. ou seja, o que foi feito é muito interessante também esse desenvolvimento. Vocês sabem, depois desses princípios de Nürnberg praticamente parou tudo porque 1950 Guerra de Coreia a famosa política da CIA vacia dos rusos que não mais apareceram no Conselho de Segurança e estava bloqueada qualquer coisa com a Guerra de Coreia com o começo da Guerra Fria. Prácticamente até 1989 com a caída do muro com Gorbachev a famosa perestroika quando se recomeçou na Comissão Internacional de Direito nas Unas Unas de falar sobre um código de crimes um Draft Code de crimes um estatuto sobre um Tribunal Internacional Estes 30 40 anos não passou nada depois foi criado o Tribunal aí falamos sobre esses Direitos Materiais mas eu quero fechar este desenvolvimento com os Tribunais em termos de Tribunais há outra coisa aqui de metodologia como qual é sua leitura do Direito Internacional ou de Direito Penal Internacional vocês poderiam ser muito ligados à normatividade muito positivistas vocês vão ver aqui tuvimos Estatuto de Nürnberg Estatuto de Tóquio Lei de Conselho de Controle depois Convenção de Genocídio Convenios de Genebra veremos depois mas em termos de implementação do Direito precisamos Tribunais precisamos Ministérios Públicos senão isto solamente fica em papel então o mais importante desenvolvimento realmente foi a criação dos tribunais em 1993 ou seja depois de 40 anos o resto foi uma pura coisa acadêmica incluso de projetos de Acadêmica Internacional Association outros fizeram projetos projetos mas se não temos um tribunal que aplica algo de esse direito nunca vamos ter uma práctica de tribunais jurisprudência etc esse tribunal de Jugoslavia o gran logo de esse tribunal que praticamente está fechando agora agora nesses meses foi de fazer o que os pesquisadores não fizemos analisar a jurisprudência além do Nürnberg se vocês leem casos sobretudo com Cassese como juiz António Cassese alguns juízes acadêmicos que foram mais profundos e mais involucrados que realmente citaron jurisprudência de um tribunal inglês na zona não sei de Hannover de casos que foram documentados pelas Unidas na United Nations For Crimes Commission e assim levantaram esses casos casos que não foram conhecidos apesar de que temos esse material está em nossa biblioteca está em várias bibliotecas está aí mas como nadie pesquisou todo o mundo falou sobre Nürnberg 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 nadie pesquisou sobre esta jurisprudência somente quando vindo o tribunal para a antiga Iugoslávia com os primeiros casos Tadic Edemovic você você vai ver essas referências a uma decisão de um juiz inglês em 1948 contra um alemão estos casos que foram levantados e foram realmente conhecidos somente com estes tribunais e aí vinieron os académicos sobretudo os americanos aqui temos que pesquisar temos que pesquisar porque no tribunal de Iugoslávia se cita um caso e aí reganou ou ganou força de novo esse movimento de tomar em conta essa jurisprudência mas se não haviam sido criados estes tribunais talvez até hoje nadie falaria sobre esta jurisprudência bom e depois vocês sabem com essa nova dinâmica primeiro tribunal de antigo Iugoslávia que também foi uma coincidência a parte da abertura com Gorbachev etc houve uma situação muito particular porque foi na Europa o grande massacre de Srebrenica e que existia certa sensibilidade que os europeus disseram que temos que fazer algo temos que criar um tribunal e foi uma coincidência foi um momento histórico talvez positivo uma sorte de que chegou a essa criação desse tribunal e quando foi criado esse tribunal vinham todos esses outros tribunais Ruanda 94 também com esse sentimento da culpa Kofi Annan que disse não hemos prevenido esse genocídio famoso caso hoje nos tribunales holandeses contra os soldados holandeses que devolvieron pessoas no caso de Srebrenica da caserna de eles e esses todos foram alucinados e tivemos casos similares no caso de Ruanda que as tropas das Nações Unidas não protegeron a população senão deixaron entrar a população nos sitios de retiro depois tivemos o tribunal de Sierra Leone caso Charles Taylor que foi também um tribunal das Nações Unidas com o governo de Sierra Leone e outros tribunais mixtos que não sei devem ter aqui também tribunais mixtos ou seja tribunais em situações de controle das Nações Unidas de um país Timor Oriental onde o Brasil estava bastante inocrado porque fala português Timor Oriental ex-colônia portuguesa Cambodia Kosovo e ultimamente Bangladesh esses são todos tribunais que são chamados tribunais mistos porque são a compensação de juízes nacionais e juízes internacionais e realmente esses tribunais foram iniciativas dos governos locais apoiados pelas Nações Unidas no marco de um projeto de administração de justiça das Nações Unidas mas todos esses tribunais e isso talvez é o importante tem como sua base histórica o direito de Nürnberg os princípios de Nürnberg em todos esses tribunais na jurisprudência você vai poder ler a referência a Nürnberg bem muito superficialmente sempre refiram a Nürnberg talvez nenhum de estes júri sabe a que se refiram mas refiram a Nürnberg como é bom falar de Nürnberg se está em um tribunal de estados e se usou muito dos estatutos praticamente se copiou os estatutos primeiro estatutos de iugoslávia depois Sierra Leone ou Anderson praticamente idênticos e somente quando o tribunal penal internacional o acordo em Brasil geralmente é tribunal penal internacional permanente se é feito uma nova base legal e antes de ir à pausa porque isso vai ser nossa consideração nosso análise aqui o método de criação desse tribunal é muito diferente porque todos esses tribunais até praticamente TPI até Roma e depois incluso outros que foram criados depois foram tribunais podemos dizer criados de maneira executiva desde encima conselho de segurança com forte participação dos Estados Unidos e dos membros permanentes porque se o conselho tem que nadie deve fazer veto ou em projetos de Naciones Unidas de administração de justicia com a componente de accountability luta contra impunidade fazer responsabilizar a gente etc mas não existia um processo de criação que conhecemos em direito internacional que é um tratado o normal em direito internacional é um tratado tudo que temos em direito internacional são tratados o que é a primeira fonte no direito internacional é o tratado e o tratado é um produto de Estados negociam sobre um tratado isso foi a situação de Roma mas com o ponto adicional que existia uma participação massiva da sociedade civil talvez em nenhum outro processo fora do processo de clima que tivemos uma participação tão forte da sociedade civil como na criação do tribunal penal internacional as ONGs as ONGs as organizações non governamentais se organizaram em uma aliança existe a coisa que se chama Coalition for the International Criminal Court Coalition for the TPI e nesta aliança vocês têm além dos grandes como Human Rights Watch Amnestia Internacional várias ONGs nacionais em Brasil existe Justice First por exemplo de Rio e vários incluso locais Porto Alegre Curitiba ou seja pessoas locais e estes participaram na Comissão Preparatória antes de Roma Nova York 95 a 98 em Roma e em o processo post-Roma que foi o processo de fazer outros documentos elementos de crime reglas de procedimento etc e até hoje talvez a página web melhor sobre o TPI é da Coalição TPI ou seja da ICC Coalition por exemplo eles fizeram uma coisa que fizeram muito é a avaliação da qualidade dos juízes na seleção de juízes eles interveniram muito pressionaram muito que vai haver um processo de seleção mais séria de juízes vocês sabem que o grande problema dos tribunais internacionais é que a seleção de juízes é muito politizado como em muitos países então o que pode esperar um pergunta às vezes o que querem se criticam o TPI se os próprios países não sabem bem fazer as coisas como pode ser que um tribunal internacional é melhor que a mamá deles que são os países é uma coisa ilógica mas de todos modos com esse controle essa transparência essa ideia de controlar se tratou de fazer as coisas com mais transparência ou seja que o tribunal final internacional International Criminal Court fundado em 98 entrado em vigor 2002 depois de 4 anos nos sentiu de criação do tribunal foi um por isso talvez se diz court não tribunal fala de court em espanhol e não de tribunal e a coisa brasileira é errada realmente o Brasil fala de tribunal porque é realmente um problema porque tribunal sempre foi reservado para esses tribunos como Nuremberg e Cambodia e Jugoslavia e sempre falamos de cur no sentido de más autoridade cur european de droga de lomo é corte interamericana de direitos humanos não falamos de tribunal incluso em Brasília se fala da corte interamericana e não se fala de tribunal interamericano é bom porque falam de tribunal penal internacional nunca entendi foi na direção em Brasília em algum momento de fazê-lo e a versão visória é TPI e todo mundo fala de cur de corte de corte não somente o Brasil fala de TPI tribunal e assim complica e confunde a gente porque para a gente normal a minha mãe ela não tem ideia que é o cur tribunal então se você fala com uma pessoa na rua e eles não sabem que é a diferença entre o tribunal europeu da União Europeia e o tribunal europeu de direitos humanos o tribunal constitucional de Alemanha ou a corte penal internacional em Haia temos tantos tribunais que a gente se confunde e depois pelo menos tivemos certa terminologia que falamos de tribunais falamos de cortes somente o Brasil fala de TPI com esse tema pero TPI para falar no sentido como somos em Brasil falamos como os brasileiros então TPI esse TPI é realmente um tribunal com base em um tratado internacional é uma grande diferença e nesse sentido depende da vontade dos estados vocês tem que ter um ponto muito claro com toda a crítica contra a TPI os estados se autocritican eu não posso criticar a TPI se os próprios estados como criadores do TPI e como inimigos do TPI estados que não fazem parte muitos Rússia Índia em este continente ainda Nicaragua El Salvador Estados Unidos que os próprios estados não fazem parte mas usam o TPI mandam coisas para o TPI deste conselho de segurança mas não fazem seguimento monitoreio follow up então os estados são responsáveis é produto de eles o TPI independente dos estados como tribunal mas depende dos estados em tudo que tem que ver com cooperação e com enforcement volvemos ao ponto voltamos ao tema de enforcement como pode fazer valer um ordem de pressão o TPI não pode sem Brasil sem Alemanha sem Estados Unidos nem sabe onde está a pessoa que quer aprender sem a CIA sem a informação de inteligência que tem um apartamento em Lisboa e viaja às vezes a Lisboa e aí podemos captá-lo sabíamos porque CIA deu a informação desde a segunda govern de Bush com Obama existe cooperação a nível prático com os americanos depende dessa informação depende do jandame francês que ao final vai deter esta pessoa que está em França o TPI não pode fazer nada se nos Estados nesse sentido temos que ver essa limitação do TPI ou seja fazer justiça com o TPI a responsabilidade é responsabilidade dos Estados não somente do TPI bom em isso fazemos uma pausa novamente quanto tempo é? ok 15 20 minutos e depois voltamos aqui muito obrigado tPI